E aí, pessoal, beleza? Bora lá reagir. Mais algumas batalhas aqui do canal RivelSoloHD. Rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Eu agradeço a você de coração pela boa e pelo carinho. Então, bora lá reagir. Bora, 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 bora. Já acabou contigo, branco, feio, fudido, cheio de espinha, cê não é meu amigo. Tá olhando pro chão, não pode olhar. Olha pro chão, pode encarar. Continua olhando pro chão, tu vai pra lá. Não, não, não. Na verdade, mano, com certeza você nem encaixa eu aqui na batida. Tudo bem, se eu parar no chão, tu vai ser a primeira vez. Faz a barba no chão, eu vou subindo na minha vida. Isso aí é normal, é um ciclo. Você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi. É questão, mano, de saber o lugar. Vou, tudo bem, meu mano? Você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude? Eu não vou perder de dois a zero, sou a ponta do lutador e a luta nunca acaba em dois rounds. Você tá ligado, você é fraude? Você sabe que eu junto palte? Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute. Tipo o KOT é feio, quis cortar minha vez, mas é quatro vezes. Se ele faz, cê sabe, eu posso também, gente. Vai você e você conversa, pelo visto que não sabe voltar. Pelo visto que já faz o nocauteado, calma aí que você já já vai bombar. Hey, mano. Muitas vezes tem práticas, mas eu só não vou matar, tá ligado? É, mano. É, mano. Minha vida. Me flavourou. Seja bem. Falou de mala, você tá de gracinha, maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha Pelo visto ele tá mandado, esse terceiro round foi meio forçado Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você, faltou você comprar o jurado Eu não vou comprar o jurado, eu não me desespero, terceiro duvidoso, claro, foi dois a zero Aé, é um chão de pé, o perro que te pende, mas a punch que é foda, contra mim você se rende Foi dois a zero, o que pôrra vai se foder, não acertou a punch que acertou, foi o JB Porque você sabe, meu Manu, aqui nada se acostuma, se não botar Detroit, você não acerta uma Acerta uma área, eu vou fazer meu tri, porque eu rimava, antes disso existir A batalha é de dupla, aqui é uma tortura, se eu erro o tiro vem foda Fogo de cobertura. 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 Fogo de cobertura.